Não sei se ela me guia Não sei se ela me guia Eu não creia que um dia Se marcharão de meu lado Quisiera que volvieras Não sei se ela me guia Para demonstrarte tudo O que eu sinto por ti Amor como o que sinto Não há outro no mundo Todavia te recuerdo Como se fuera ayer Amor Não sei se ela me guia Não sei se ela me guia Para demonstrarte tudo O que eu sinto por ti Amor como o que sinto Não há outro no mundo Todavia te recuerdo Como se fora ayer Amor como o que sinto 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 Amor como o que sinto